Fez zero barulho pra caralho Olha o decente, a balinha que ele acerta Em cima do Venom, agora é só o jacaré Tá no clutch Consegue a eliminação Clicou e pros não fake Pros não fake, irmão Porra, além de defusar Ainda lançou-lhe o no scope no decente Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje é os highlights São os melhores momentos das partidas profissionais de CS Caso você curte esse quadro aqui no canal Não se esquece, se inscreve aqui no canal Sua inscrição é muito importante Pra evolução do mesmo aqui na plataforma Seu like mostra pro YouTube que você curte demais Esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa São os melhores momentos, bora lá Nossa, mas ele já te levou pro canto já, Weibo? Ele gosta Tem que ver, o problema é se o vizinho começar a te levar pro canto também, né? Pra te dar aula aí, é complicado, né? Vamos que vamos com o Tatinho aqui nesse mercado daqui a pouco Nilton tá de dual beretas aqui de cara Vamos ver se já vai começar brilhando Nossa, decente de P250 Rasgou o Nilton Nossa, ele chega a cair com o pescoço em cima do degrau Que loucura A entrada vai ser por aqui O Davideus também tá de dual beretas Eliminado pelo Velpera F A mira aqui já não começou encaixando Para o Red Kennets F, F, F O Cold também tá com a mira meio frio Vini já pega o venonzeiro Na entrada lá pelo mercado Só sobrou o jacaré Meu amigo Vini Dá um aéreo nele Pegou de costas F, atirou no corpo Aqui, F Aqui acabou Porra Guardou 2 de 200 Full nade Compre o kit, irmão Davideus Consegue a primeira eliminação Foi a bang perfeitinha Lembrando que aqui o Imperial tá forçadaça Forçadaça não, né? Porque ganhou, tá comprada Vamos que vamos Contatinho aqui pelo fundo A C4 tá aqui bem posicionada Talvez um split O D7 tá pra entrar pelo escurinho Tá na maldade Só tem dois jogadores aqui da Red A vantagem numérica É pra Red Kennets Mas a entrada é em três jogadores Aqui nesse bom site da B O primeiro já foi de base Venonzeiro não conseguiu fazer muita coisa Cold recuo É melhor jogar no retake Quatro contra três Melhor não buscar esse confronto isolado E aqui, pelo visto Vai precisar do kit A HE não dá muito dano C4 sendo plantada Beleza Curou a escoliose do D7 Tava de costas A saída Achou que ia vir jogador Pelo rápido Mas nada feito Dois jogadores TR Estão lá pelo fundo O try tá muito morto O Nitton Consegue eliminar o Viner Só o try no clutch Tá espontado agora Já sabe que ele tá pelo fundo Não tem utilitárias Não tem kit Vai ter que ir nos 10 segundos E aqui o try guardou O try guardou Dois a um Primeiro armado vai ficando Na mão da Red Cannon Beleza Não precisou do kit Não precisei puxar orelha de ninguém Salve Dona Vera Boa noite Como é que a senhora tá? Dá uma reforçada aqui No bomb site da A Não abre não Nitton Só se tiver bang Irmão F F Vai ter split No bomb site da A Gabi Minúsculo Exclamação Maps Exclamação Maps Sempre ele É Não deu Não deu Henry Pescou o decente Ai o Davideus tava muito cego Deu só metade de dano aqui no Vini Que abalo Velho Que abalo Felpera consegue também Já mais uma eliminação É só o Jacaré Conta dois jogadores Pela situação do round aqui Ele até tem kit Ele vai Eu achei que ele tava indo guardar Ele vai Ah o Jacaré Ele quer Velho O Jacaré quer Tá torcendo pra Red Não Xuxa Porque eu torço pra todo mundo Mas porque aqui a gente tem mais afinidade Com os jogadores da Red A gente tem mais afinidade Com os jogadores Com a torcida da Red Mas porra Estamos aqui pelo espetáculo Ué F Nossa Mas o Vini também ali Foi adultaço Não abriu nunca mais Tentou aí Fazer a eliminação NT né Pelo menos tirou mais uma arma aí Do jogo A lot of times We speak Portuguese And a bug of shit Olha a bug perfeitinha O Cody acabou não sabendo Que ia atirar O Felpera faz a eliminação Henry God eliminação O Venonzeira Também consegue completar A eliminação em cima do Noé O Trae ficou muito ralfado Essa HE Que jogou aqui Que isso o Jacaré O Jacaré tá querendo O Venon também Aqui é 3x3 Esse troca que troca Agora é reset financeiro Pra Imperial Afinal de contas Smoke defensiva Vai ficar aqui no blur dela A entrada realmente Vai ser por aqui Ai Tentou segurar o máximo O Spray O Cody acabou sendo eliminado Pelo Noé O RP Escolta o Pelpera Que isso o Noé Niton Consegue fazer a trade É um 3x3 Tá bastante ralfado o Vini A C4 ainda tá entrando Aqui no bomb site da A Agora sim dropada Niton Consegue a eliminação Mas foi tradeado Se ele tivesse pegado Essa daqui Ia ser bom demais Esse 2x2 Nem ia existir Porque o tempo ia acabar O Decente fica cortando a rotação Pelo meio Os dois jogadores vivos Da Red Kenned Vem jogando junto Pelo céu Dá as mãos aí Vamos de retake Rapaziada Jacaré E Venonzeira Venon sapatinho Faz barulho não Pô Fez zero barulho Pra caralho Olha o Decente A balinha que ele acerta Em cima do Venon Agora é só o Jacaré Tá no clutch Consegue a eliminação Clicou e pros não fake Pros não fake, irmão Caralho, irmão Porra Além de defusar Ainda lançou-lhe O No Scope No Decente Acabou ficando muito cego Dos olhos A molecada não entrou Vai ter split Dois pelo fundo Dois pelo fundo Dois pelo rato E um lurkeando lá pela liga Complicado Venon consegue a primeira eliminação Ele tá bastante alfado Acerta uma pedrada O No Way Trai também Já leva o dele Acertou o caldo O Felps já chegou pela liga Nossa, olha o Decente Que isso O Felper olhou pelas costas O Newton não achou Que poderia ter o jogador Sentido por ali E acabamos tomando Um round Brasil, velho Pistolete da Imperial Encaixou E o Henry veio de novo Ele veio Ele veio Duas eliminações É um x4 Calma que ele tem tempo ainda Achou os dois Vai tirar o x1 O Attack 9 tá cantando Ai meu Deus Acerta Beleza Vem pro x1 Tá com 12 de life Guardou 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 Valeu 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 Se tivesse conseguido eliminar Esse último jogador rapidamente Ai Tirou a mira na hora Velho 6x4 Ele Beleza Decente Aí o Davideus consegue eliminar dois jogadores Não encaixou o decente Gastou todas as balas do pente A do Albertas vem cantando O coach consegue a eliminação O último jogador vivo é o No Way Tá aqui no bomb site da A Galera já vai se esquivando Não tem porquê também Buscar Esse x1 aqui Pra entregar Essa possibilidade do No Way ganhar O No Way aqui tá com muita mira Aí O Henry de Glock aqui Consegue a eliminação do No Way Não vai A gente tava na tela do Newton Não deu pra saber Opa coach Já pegou o jogador que tava ali De bobeira F No Way Ainda tá virando Decente Vini Cada um matando o seu Coach consegue trazer de volta Pro 3x3 A galera vem de rotação A C4 tá dropada Agora sim ela vai ser colocada no chão Os jogadores da Imperial Jogando bastante dissipados Um CT, um Liga E outro pelo fundo Já teve contato aqui com o Davideus Já tem jogador aqui Olha só o Davideus Tomou um pouco de dano Conseguiu acertar a mira A galera tá sendo sanduichada Vai tirando a cara Vai tirando a cara Lembrando que como é o Primeiro Armado Imperial Não tem kit Faz muita falta esse kit no Primeiro Armado Velho Faz muita falta Davideus Consegue a eliminação do No Way Que tava ali dando bobeira na liga Só os T6 Sentiu-Viva Aqui ele guardou Batidão Split Bombsite da A Quatro jogadores entrando pela liga Tem jogador chegando ali pelo mercado também Veio na trade No Way Tem que tradear o Nono Senão F Senão o Nono vai brilhar Ficou marotado na Smoke F Perdemos a C4 Já chegou mais CT Henry deu uma queimada O No Way consegue segurar esse bombsite da A Sozinho até seus parceiros chegarem Ao 3 contra 2 Davideus consegue achar a cabeça do Felpera rapidamente Volta agora pro 2x2 Acaba sendo tradeado É só o Jacaré Vamos ver se ele tá iluminado mesmo Puxou a AK-47 Adulto Tem 30 segundos A C4 tá dropada Ele vai ter que matar esses jogadores da Imperial Galera acabou que não deu a cara Tá olhando a subida do pezinho O Trai tá segurando a escada Tem um jeito do Do Jacaré subir aqui É pelo vaso Mas vai na do Trai Ah NT Viu que o Trai tinha errado o tiro Puxou Faz a eliminação do Vini Mas o Trai reposiciona a mira rapidamente 10x7 NT O Trai vem aqui com essa WP pro meio Ah Tentou pescar Mas as vezes você a pesca Na trocação sincera decente Consegue eliminar o primeiro jogador que apareceu O Cold veio na trade Ele tomou um HS Ficou com 14 4 contra 3 Tem que ver aqui Nossa A Gaia caiu no pé do Felpera Davi Deus Consegue a finalização O Vini tá sozinho 4 contra 3 Vem na abertura A Gaia quebrou Opa Deu bastante dano Davi Deus No Way nesse meio tempo Conseguiu matar o Venom Lá na saída do mercado Se o Venom não tivesse conseguido essa eliminação Ia ter sido igual demais Só que não Nada é definido ainda Apesar de estar na vantagem numérica A Red Kings ainda tá com todo mundo aqui pelo meio O Vini Olhando a entrada pela liga E o Nono também já Voltando por aqui Aonde perigoso 45 segundos Aparentemente a Red Vai querer finalizar Bom site da A Vamos nessa Eu ia falar um negócio Mas ia ser Parpar É Que isso Teps Do Jacaré Consegue a eliminação do Vini Ele tá querendo muito Vem na passagem No Way Pegou o Cold Não matou Não matou A C4 Davi Deus Esperou o pulinho do No Way Aí velho 13x7 Roundzinho clean Uma vitória clean também Aqui pra Red Kings No seu mapa de escolha O próximo aí É uma Dust 2 Né Deixa eu vir pra cá Está cansado de abrir sua CS E jogar sem nenhum skin né É caro Eu sei Mas muita calma nessa hora Meu amigo Eu vou te ajudar Esqueça de abrir caixas na Valve E abra agora mesmo Sua primeira caixa No CS Go Fest Graça Utilizando meu link abaixo Site justo E mais antigo No mercado de skins Um lugar perfeito Para conseguir sua nova skin Abre suas caixas E troque até aquelas skins Que você não curte mais No seu inventário Lembrando que é apenas Para maiores de 18 anos E faça tudo Com bastante responsabilidade E aí Curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS E além de ajudar o canal Você ainda ganha 10% de bônus No seu depósito É Esse pingente aqui na Glock Não ficou tão legal né Fica em cima do dedão Ali do boneco Aí é F Bank pra abertura no meio Colt tá sozinho por aqui Veio Smoke Na trocação Consegue achar a cabeça do Felpera Logo de cara Na abertura da Smoke Vem de abertura Colt Mais uma eliminação pra ele O Vini pegou o Venonzeira Lá dentro do banco Sete da BC4 Já passou lotada Vai ter plant É um dois contra três Não tem kit E aqui o Vini Tá ajudando o alberetas Cantou demais Ô louco Davideus ainda com um de HP Conseguiu eliminar o Vini É só o try Contra o Henry Jacaré Conseguiu deixar com seis de HP Deu reload O jogador tá ali atrás Da caixa gorda Ali da geladeirinha Beleza Jacaré O Jacaré hoje tá Inspiradaço Hoje o Jacaré Tá inspirado Traz o pistol Pra Redkenes de CT Mas é aquilo né Plantou a força O Imperial Vai vir forçadinha Nesse segundo round Sabe Leonardo Obrigado pelo follow Irmão Bem vindo Nossa Batidão pelo fundo God Eliminação Cold Olha só o Vini Conseguiu pegar o Niton O resto da rapaziada Caiu tudo A C4 conseguiu ainda ficar Em posse do try É um quatro contra dois O problema é que Só tá ele de novo né Davideus do Bombe Sista B Ele tá só de USP Ele tá só de USP Coitado F USP Beleza No sprayzinho aqui Control O V não consegue eliminar o decente Já achou o try É o último jogador vivo Toma um HF Com 45 Beleza O espado Pelo Davideus Lá de dentro do Bombe Sista B Que roundaço No palco né Não sei como é que vocês vão se chamar Aí Davideus Consegue quebrar a smoke Pesca aqui o primeiro jogador Vem Molotov Ele não pode queimar muito Queimou só um pouco Felpera Matou o Cold Decente Azedor Ai não podia ter errado essa bala Não podia ter errado essa também É o último jogador vivo Decente Vai fazer esse plant da C4 É um 2 contra 1 Pode ter saído caro Essa eliminação aqui do Davideus Ele tava um pouco nervoso A smoke da porta acaba saindo Veio uma bang Aleluia Tem kit ali no Nitton Mas tem que jogar junto os jogadores É perdível esse round Pra equipe da Red Cannons Exato O homem é rifler Mas olha o decente Ele também é Henry Consegue finalizar Marotadão Pegou fogo Vai pegando fogo A C4 agora sim vai sendo plantada Pra varanda Molotov Tira dois jogadores de posição Já dá informação aqui Pro jogador do Imperial Que fez o plant É o No Way Ele tá ligeiro aqui Mirando na subida do elevador Venonzeira Olha o Davideus Eu quero uspa Davideus Uspa ele Davideus Uspa ele porra Achou O Vini é o último jogador vivo Tá com AWP Tá com 5 de HP Não tem uma gaezinha não? Nossa Que beleza Nitton É o nome do homem 4x4 tudo igual Água mole e pedra dura Tanto bate até que fura Davideus fica cravado no fundo O contato vai ser pela porta E pelo buraco F Aqui é Davideus Hum Deus Só conseguiu matar um dos jogadores Dois contra quatro Azedou o caldo Vai ser um 5x5 Jogo pegadíssimo Nessa Dust 2 Jogo pegadíssimo Décimo segundo round Agora ó Deu aquela batida pelo fundo Bela eliminação do Cold Foi o Pedro Consegue tirar a diferença Aqui em cima do Nitton Nitton realmente não tá conseguindo Pegar essas eliminações né F Nittons Beleza Cold Olha como vem o Cold Olha como vem o Cold O que é isso? Caralho o maluco é brabo Porra Cold Do CT Inclusive a smoke já foi feita ali no fundo né É Olha só essa batida pela varanda Trocação sincera Nitton Consegue pegar aqui mais um jogador Seu Pedro vem na trade Venonzeira Trade a trade Trade aqui eu tradeo Pistol importante Davideus consegue pegar o último jogador Quero contato Bomb 7 da B A C4 já tá de rotação Fica ali da porta Venonzeira vem ajudar o jogador Que tava trocando pela porta Consegue mais uma eliminação Sobrou só um É ele Trai Tá guardado Lá no carro Já tá exportado Dá bastante dano no Cold Agora sim consegue eliminá-lo Vai tentando correr para as colinas E ó a galera vindo Vem buscar C4 plantada lá no B A galera não quer nem saber A trocação é sincera Sai fora que o frag é meu Aí Na bala A Red Vamos de primeira armada por aqui A molecada vai batendo muito forte Aqui nesse bomb site da B Trocação sincera O decente O vindo consegue levar dois jogadores O R tá de scout Não sei como é que ele tá fazendo esse entre O decente tá atrás do bombe Nossa Olha o Venonzeira Chegou dando na cara 2 contra 3 A vantagem numérica tá pra Imperial Eles não tem kit Vai rushando Full nesse bomb site da B Vem Mas vem tranquilo Reposiciona aqui o Venon Sabe que tá sem kit Porque não costuma comprar Vem Bang O que tinha de utilitária Tá gastando Tem Molotov Tem mais um Smoke ali no No Way Ué Já entrou já Beleza Venon Nossa Tentou fazer o spray transfer Não consegue Dá tempo de sobra Vai ter o defuse Mas Totalmente possível aqui Ainda mais porque a Imperial tá do lado do CT Vai entrando pela varanda Smoke no meio do bomb Então consegue a primeira eliminação Felps devolve Em cima do Davideus Henry Rasgando aqui de galhar Cara galhar A galera tá treinando essa galhar né Querendo ou não É 900 dólar mais barato Do que uma K47 A C4 aqui tá plantada Tem contra ali do lado do fundo No Way Consegue mais uma eliminação Duas pra ele Fala do Nono Vou soltar fogos Não vou deixar Meu amigo abalar Só porque ele tá com duas eliminações Décimo oitavo round Pelo amor de Deus Molotov no bomb A galera vem no sapatinho Vem na abertura Henry Mais uma pra ele A segunda nesse round Cold É só o try vivo Ele tá vendido na Smoke O Cold consegue eliminá-lo Farmou aqui a WP E esse meio B vai se tornar um Cubê Deixou só o Henry aqui dando a larqueada Ué Nossa O Phelps deu até um amasso ali no Vini No Vini ó No decente Vini Lembrei que eu tinha mudado pra ele Phelpera decente Olha as eliminações Esse Smoke aqui ficou badaras Olha o spray transfer do Cold Consegue eliminar dos jogadores Fica no 2x1 Tá na situação de clutch aqui o Jacaré 9 segundos É fazedor Ele tem que conseguir essa eliminação Pra fazer o plant É O try acabou levando a melhor Tava mais bem posicionado Ah maluco Batida pelo fundo Nossa Que cara de piscina Coach consegue a primeira eliminação O moleque tava abraçado Davideus Olha só o Jac Tava decente O Davideus Teve o sentido aranha Olhou ali Pro paláciozinho Consegue a eliminação E aqui acabou saindo muito ruim Pra Imperial Try Tava procurando alguém no meio da Smoke O Newton achou ele primeiro Fala do Newton Quem tava com saudade do Newton aí de Alpe Felps fica aqui atrás do parabrisa do carro A molecada bateu fundo forte Já teve smoke passagem A galera tá chegando Ele olhou o carro Nossa Saiu caro aqui Duas eliminações O Newton ainda conseguiu matar o Felps seco Pô como é que ele deu O meu nego sabe que é um eco Como é que ele não olha a esquina né Davideus Pelas costas Consegue a eliminação Olha a Carriro Olha o Vini com essa Carriro É só o Jacaré O que que eu falei 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 Olha o Try velho Que balaça que ele acertou cego no Cold Lá no Top Mid É rapaziada Tô vendo aqui ó Já tô vendo no horizonte Terceiro mapa Mirage Segurei o AD Segurei o AD Segurei o AD Rapaziada O próximo acho que eu não consigo segurar Porque eu só tenho 3 seguradas Por live Segurei o AD Trocação sincera Fala do Dway Matou 100% a mais Só agora Já tá com 4 eliminações Fala do Nonô velho Fala do Nonô Aqui é GG Aqui é GG velho Aqui é GG Só o R vivo Contra 3 jogadores Tá com a C4 Dá pra brilhar Dá pra brilhar Improvável Improvável Impossível É só uma questão de opinião Já dizia o Chorão Problema que a molecada já avançou O Vini tá bastante avançado nesse escuro Dá pra pegar de calça curta Querendo ou não O R tá de AWP Se ele não dá uma olhadinha pro lado Mamor Uuuuh Era a chance dele plantar essa C4 E puxar um 2x1 Só que nada feito 13 a 10 Se você achou que esse Esse MD3 ia acabar agora Achou Quem se mantém vivo aqui nesse confronto Imperial Red Kennets Já teve batida pelo meio Só um kit, uma smoke no Vini Olha o No Way Fez o avanço O Niton conseguiu punir ele Tava de Glock Se pá Uma execução No Bomb 7 Tá B A C4 tá ali Posicionada pra entrar O Phelps já escuta tudo Já vem aqui pra posição do Edward E já vem descida da van Galera no pulo O Phelps consegue pegar o cold No pulo Eu cá sou sincero O R também consegue Trader que eu trade É um 3 contra 2 Vantagem numérica pra Red Dois jogadores de 1x2 Tão vindo pelo Helio O primeiro já cai Niton Caralho, o maluco é bravo Porra Que isso Já vai subindo aqui na cadeira Olha só o Niton, moleque Phelps matou o Niton O Venonzeira consegue fazer a trade Davi Deus No Way Trade aqui é o trade Venonzeira Duas kills pra ele Três contra dois São os dois jogadores lá do Bomb Site Da B Que estão vivos A C4 vai sendo plantada aqui no default O Phelps já tá comendo a smoke C4 plantada Olha o cold Cortou o cabelo do Vini E aqui o Felpeira já tá espotado na cabecinha Pula que eu pulo Três contra um Cold vai pegando a Info Agora é isolado pela smoke do Phelps Bangzinha na cara Acabou se escondendo Mais uma Bang Bang aqui é o Bang Que isso, Venon Três eliminações pro menino Venon 3x0 Primeiro armado fica na mão da Red Eles não tem acesso ao que tá acontecendo no jogo Eles tem acesso ao resultado É Eles pegam pelo API Trine away Consegue duas eliminações A galera é uma carnificina na caverna Azedou o caldo Vai encaixando o round armado aqui Da Imperial O 4x1 já tá mais vivo do que nunca NT Sobrou só o cold Contra cinco jogadores Aqui ele vai tentar guardar Afinal de contas a economia não tá tão boa assim pra Red Kennets O Frost é o Xuxa Trocação sincero Decente vem aqui dar uma olhada nesse teto Se o cold tava bem posicionado O cold não quer saber de conversa Pega o AWP do Trai lá no Bolt Que isso? Três kills Pedrada também do Davideus Venon Que isso? Água mole e pedra dura mesmo Entrou nesse bomb site E pela companhia de mais de 10 Trocação sincera Péu Pera Conseguiu a eliminação Fez a trade Sobrou só Olha o Venom Conseguiu pegar o Vini no L Henry também já pescou o decente Trouxe uma situação de 2x1 E agora é só o Venom no clutch Tem que plantar esse C4 7 segundos 3, 2, 1 Achou que era fake click Nada disso Venom faz o plant Agora quem tá com a corda no pescoço É o Trai Lembrando que ele não tem kit Não vi se tinha algum kit ali Perdido no meio do bomb Ele brinca Ele brinca Tem kit ali na frente Ele não pode dar o luxo de perder esse plant Teve eliminação Pegou o kit Mas o clutch fica pro Venomzeira Que belo round Trocação sincera Fel Pera Conseguiu a eliminação do Venom Queima bastante Só que como tava abrindo a molotov Não dá muito dano No way Conseguiu pegar o Nitton cegaço Dos olhos O Davideus aqui Dá uma marotada bem bacana Só que vamos ver se ele vai conseguir Progredir na jogada Tem 3 jogadores ainda nesse bomb site da A Ele vai conseguir talvez Pegar o jogador aqui do bolso Inclusive já fez bastante barulho Vem no sapatinho Teve avanço pela caverna Adulto Adulto Essa Hum Aqui o problema é que a C4 Tá muito isolada lá no meio A C4 isolada no meio Complicou Se não olhar o L Vai dar B.O. Cold Consegue matar o jungle Tem mais um jogador Na passagem Tá explotado Tem que fazer esse plant Vini Decente Jogou pela caverna O decente jogou muito Atrasar Consolidez Não Consolidez É no sábado A Grand Final No domingo Que eu tenho um compromisso Nossa Phelps Consegue a primeira eliminação O Venom Trader O No Way Trader A trade E a entrada é no bomb site da B É um 3 contra 4 A vantagem número é que Tapa a equipe da Imperial Tem jogador na sombra Vem a Molotov Deu uma queimada Na abertura o Vini ficou vendido Acabou sendo eliminado pelo Cold Trouxe pro 3x3 Tem dois jogadores no mercado A smoke ali caiu meio errada Ou caiu certa Não sei Já falei que Prós Eles fazem coisas que nós não Prós não temos ideia O decente faz a abertura O Cold tava totalmente vendido Abertão É eliminado Deixou uma situação complicada Nesse After Plants É um 2 contra 3 Tem kit no try Tem kit no No Way Vai ter que resolver na bala Aqui a Red Cannon Se quiser garantir Esse penúltimo round Davideus matou o dele Mas deixou uma situação complicada O Henry tava no 2x1 Decente Faz a abertura Diferença Traz Já pega o Cold Niton Pela liga Tem que jogar junto Tem que jogar ele junto No Way Olha só o Davideus Matou o primeiro jogador Da caixa de fogo Pra depois matar o No Way O Felps matou o Niton Já chegou pela liga É um 2 contra 2 Vai rolar um pezinho Hum Davideus viu e foi visto Hum A HE não foi muito boa A C4 vai sendo plantada É Venonzeira no Clutch F Nossa Pênalti Pênalti NT 7x5 Cara Não tem kit Beleza O Venon Consegue matar o Tri Que tava fazendo execução Bombe 7 da B Já ficou jogador na esquerda Nossa Venon Mesmo pegando de lado Consegue a eliminação do Vini É um 5 contra 3 C4 plantada Bombe 7 da B Tá totalmente dominado Davideus chega aqui Já tem contato pelo mercado Já viu que tem dois jogadores por aqui A molecada vai avançando Já sabe onde estão os dois últimos Davideus pegou a info Tá aí Pistoleiro maluco Niton É o nome dele Fala do Niton Ele é o Lord of the Pistols 3 eliminações pra ele 2 pro Venon Nossa Essa guy vai machucar Acabou machucando só o Tri No way Consegue a primeira eliminação Segura aqui o Spray No way O Henry Que isso Henry 3 eliminações pra ele Agora sim Ele foi eliminado Trouxe de volta O round 2x2 Venon E o Cold Estão no clutch É a duplazeira Não tem kit Tem um pouco de tempo Os jogadores estão próximos Aqui deles Os dois estão jogando Pelo ticket Barra bolts Caralho maluco é bravo Porra Porra A duplazeira é fortíssima A duplazeira é fortíssima Algumas utilitárias Gastas aqui nesse tapete Dá uma segurada Na rushada da Imperial E vai ter rush Opa ouviu tudo Venon Zero ouviu Prefere não ir Consegue já a primeira eliminação De abertura Tava bastante ralfado O Felps finaliza Davi Deus Cold aqui marotadinho Olha que coisa linda 3 eliminações pro Cold Do lado do grafite dele Cara Round lenta Tem 50 segundos Pra entrar aqui no bomb A batida vai ser pela liga Smoke renovada Calma o óleo Contato Hum A trocação sincera Trouxe de volta 4x4 Mas a batida vai ser No bomb site da B C4 tá por aqui Cold de novo Naquela posição marota Consegue a eliminação dele Decente Veio na trade Olha o decente aí A molecada Gosta dele Olha O Davi Deus marotado Em cima da caixa Que foi a mais Foi a mais O Vini vem na trade Vendo um trade É que eu trade Olha aí velho Não adianta CS2 é trade Rapaziada 2x1 Com essa eliminação O trade Trouxe de volta Consegue pular Já sabe onde está O último jogador CT Teve a oportunidade Niton Caralho Que bravo Cara 11x6 A gente está na resenha aqui Enquanto isso A Red Kennedy Já passou do décimo ponto Já que teve duas eliminações Jogadores lá no meio Niton deu uma pinada Mas tudo bem Ele tem crédito conosco 3x4 A vantagem numérica Ainda está com a Red Kennedy Dos dois jogadores Dois jogadores pelo CT Beleza O coach está em cima Do Moscow Five Achei que ele estava Indo já para Jungle Os três jogadores Vivos aqui Da Imperial Estão se aproximando Para o plant Nesse bomb site Da A Davideus É isso 3 kills Para o menino David Meu amigo Não dá velho Não dá Já viu o bracinho Faz a Smoke God Defensiva Mas vai ter entrada Bang feita Nossa Ele conseguiu dar um HS No Noé O Henry consegue a eliminação Já tem rotação Davideus Consegue pegar o jogador Que está vendendo pela Liga Foi o Pedro Subiu pela janela Foi eliminado Henry Consegue matar mais um jogador Que está vendendo pela caverna É o Boss Vem de retake 3x2 A vantagem numérica É para a Red Kennedy Tem que hit os três jogadores Tem que jogar lentinho C4 plantada Pega a informação Aqui é Imperial Tem um jogador Vindo pela Liga Viu a bugzinha perfeitinha O Cody viu Não tinha visto nada Decente Consegue a eliminação Vendo pegou Felpeira Olha o Jaca Que isso Cortou o cabelo Os dois jogadores Já sabem onde é que está todo mundo Está por aí Ele não olhou Eu achei que ele ia olhar Nossa Aqui o Cody não viu passando O decente consegue a eliminação Moleque Se tem um cara Se tem um cara que está querendo É o decente Se tem um bicho que está querendo É o decente 22 kills para ele Agora sim o Newton faz a trade Não tinha ninguém na Imperial Jogando com o decente Ele acaba Fica vendido nessa trade E é um 4x4 Teve subida pela Liga Smoke ali não é parede O Vini já está ligeiro Olha o posicionado da mira O Vini já está com a mira Muito bem posicionada Consegue a eliminação Todo mundo abriu Aqui ficou vendido O Newton Apesar dele ter conseguido Eliminar O jogador Já foi trade Aqui eu trade E aqui ficou esquisito Aqui está com cheirinho De OT Se não jogar fechadinho Aqui a Red Kennedy Vai mamar Já tem que guardar Aqui o Venonzeiro A economia da Red Está muito ruim E aqui o 12 a 10 Já é real Nada disso É difícil Surpreender Já que isso Olha só Essa segunda bala Do Henry O decente consegue Matar o Newton Na Liga Nesse meio tempo A vantagem numérica Ainda é para a equipe Da Red Kennedy Eles estão querendo fechar Se tem decente Querendo lá Do lado da Imperial Tem Henry aqui Querendo Do lado da Red Kennedy O C4 está sozinha Indo pelo palácio Olha que loucura O Cold está de 5'7 Nossa senhora Ele deixou tudo Na mão do Cold Meu amigo O Cold vai ter que brilhar Com essa 5'7 Nossa o decente Estava cravado Na caverna Toma Que? Situação de clutch 2x1 É só o jaca Ele já está Explotado na jungle E hoje tem? Ai Era um tiro difícil Guardou F 12x11 12x11 E aqui é no drama Não consegue acertar O primeiro disparo Meu Deus O que está acontecendo? Galera vai entrando Nossa O Newton não conseguiu jogar Azedou o caldo Aqui ó T-Sim Davi Deus Jaca Consegue eliminação 3x3 C4 sendo plantado Ele está vendidaço Não consegue eliminar Mais ninguém É um 2 contra 3 Não tem porque guardar Agora a gente vai Agora a gente vai Chega de jogar calvo R-Take Nossa Deu passinho o Venom Venom deu passinho A molecada já está voltando É OT sim Velho É OT 12x12 O Vini e o Noei Conseguem as eliminações Olha a vida do Vini Olha a vida do Noei Tentou que tentou Mas a execução do bom side Foi fortíssimo Velho Nossa senhora Skills play Pode eliminação Code de eliminação Codezera Venomzera Tá aí Davi Deus Aqui rolou né Lady Gaules Ou não Só o decente vivo É o Boyce É o Boyce da Miragem Aqui nessa situação Aí velho Nitton Conseguem a eliminação Conseguem a eliminação Do decente 13x12 Rolou a Lady Gaules É velho Senhora Codezera Ficou pá Entrada no bom side Da B O Henry já vai Reposicionando pra sombra Nitton Venom Trai devolveu também Vantagem ainda é pra equipe CT Olha como vem o Venom Matou mais um jogador Henry Conseguem a eliminação Lá do trai Do L O Davi Deus Tava ali na porta do mercado O decente vai de base 14x12 Do que um jantar voando Codez Olha como ele vem Ficou bastante ralfado Ficou com 5 de HP Quem tá por aqui É o trai com a sua AWP Beleza Codez Ainda conseguiu mais uma eliminação Felpera também caiu por ali É o último jogador vivo Só não abriu um de cada vez Aí é tudo o que ele quer Um 3x1 Um HE Pra dar uma chucada Veio uma banguizinha Acabou não deixando ninguém cego Ele tem que plantar a C4 ainda Tá com ele Nossa Capturado E aqui a Red Canis Fez o que não conseguiu fazer No tempo regulamentar 3 rounds de CT 3 rounds de CT Ezeque B Ezeque B O Vini que tá de AWP Já toma muito dano Ficou com 5 de HP Tem HE Consegue a eliminação do Venom Zera Não teve trade Olha o Vini Olha com a vida que ele tá Consegue eliminar dos jogadores Fez muito A vantagem numérica Aqui tá pra Imperial Mas o Bombsite da B Tá dominado Tem dois jogadores Chegando pelo mercado O terceiro tá vindo O Davideus matou No Way Na porta Desse mercado Trouxe pro 3x3 C4 plantada No default Ai meu Deus É pra acabar Ou não é pra acabar Tem kit E aqui E aqui não tem opção Calma 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 Jaca Consegue pescar o AWP Da Imperial Traz Já foi de base 4 contra 5 A Smoke aqui da Liga Renovada Acreditou demais Tem muita utilitária Mas eles vão entrar na mira Meu amigo Tava de cima da cabecinha O rei já sabe De onde é que ele tá vindo Não sabe onde é que tá o jacaré Tá preocupado com a areia Vai dando uma olhada Olha pra cima Olha pra baixo O rei tá cravadão Moleque GG Meu amigo Aqui acabou Precisava de emoção Precisava de missão impossível Precisava de vocês acreditarem Já falei Pega na minha mão Pega na minha mão Pega na minha mão Que nós resolve E aí Gostou dos melhores momentos de hoje Não se esquece As estatísticas estão aqui Pra você analisar Pausa o vídeo Caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like Aqui embaixo É muito importante Pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui